Rafinha Alcântara é o novo alvo do Verdão, rapaziada. A gente não pode deixar de falar sobre a paralisação do futebol. A Bel Ferreira manda recado pra jornalista. E a gente tem mais informações sobre a nossa classificação. O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão. Vem comigo, vem. Então roda a vinheta. Tchau, tchau. Com certeza que você recebe sua grana. Na 1x você já ganha 1.560 de bônus. A gente vai ter o campeonato paralisado, mas tem muito futebol pelo mundo que vocês sabem disso. E você também levanta uma grana, rapaziada. Não se esqueça, jogue com sabedoria. Não gaste dinheiro que você não tenha. É 18 mais, rapaziada. Fechou? Tamo junto. Link no comentário fixado, cupom REDE. Bora falar da CEP, meu povo. Vamos lá, então. Palmeiras, então, aí conseguiu uma grande vitória, rapaziada. A gente se igualou ao número de pontos de Talheres e River Plate, que estão com 13 pontos, igual o Palmeiras. Palmeiras tem um saldo de dois gols a mais. Isso daí, provavelmente, é o que faça a diferença pra última rodada. Então, até a semifinal, o Palmeiras conseguindo essa classificação geral, até a semi vai conseguindo aí decidir todos os jogos em casa, porque o último jogo, né, vai ser na Argentina, pelo jeito. Cara, o Palmeiras não poderia ter sido melhor. É aquela coisa que a gente fala. Palmeiras, eu vi muita gente falando, pô, Carta, mas o Palmeiras sofreu muito? O Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo? Gente, o Palmeiras sofreu o que sofre sempre e saiu com a vitória como sempre saiu. Então, isso eu acho que é o ponto importante. Ah, o Palmeiras foi atacado. O Palmeiras isso, aquilo. Vamos colocar na mesa mesmo tudo o que aconteceu da partida? Primeiro tempo. O Palmeiras ali jogou muito, cansou demais. Ele se cansou no primeiro tempo. Segundo tempo, deu uma baixada de bola. Já estava com o resultado garantido. Dois gols no primeiro tempo. E daí, cara, em diante, o Abel começou... O técnico do Del Valle fez alterações que comprimiram o meio campo do Palmeiras, correndo muito. Aí se faltou a parte física do Verdão. Foi quando o Abel começou a tirar jogadores. O Hendrik se lesionou, o Rafael Veiga entrou. Depois teve a chegada do Luan para dar uma contenção. Mas você virar e falar, ah, foi horrível. Foi isso, foi aquilo. Cara, menos, menos. Não foi tudo isso, né? O Palmeiras ainda conseguiu se suportar bem e garantiu a vitória. A realidade é essa. Também não adianta, cara. A gente não vai conseguir fazer jogos dando shows que nem todo mundo espera. Não será sempre assim. Mas a gente vai conseguir, pelo menos aí nessas partidas difíceis, sair com a vitória. E se for ver, foi mais tranquilo do que o jogo lá contra o Del Valle. Porque lá a gente teve que virar a partida. Aqui não. A gente já saiu com dois na frente. E é isso que importa, rapaziada. Pessoal, logo após a partida, a gente teve o Abel Ferreira, que mandou recado aí pro pessoal, hein? O Abelzão também não tem jeito. E ele falou sobre a repercussão aí desse mimimi que ficou no jornalismo, né? Vamos ouvir o mestre aqui. Na mesa. Olha, tá aqui. Tá aqui tudo. Basou. Um jornalismo sério. Uma notícia séria e competente. Ela que tem que ter fundamento, não é? Uma fonte, não é? Vocês usam muito aqui. Uma fonte muito próxima. Ah, pá. Eu dizia onde é que punha essa fonte muito próxima. É, rapaziada. Abel Ferreira. Esse é o técnico do Palmeiras. Diziam de punha essa fonte. Aqui a gente sabe que os jornalistas, eles têm realmente muito disso, né? Uma fonte minha. Uma fonte, sabe? Principalmente quando vai falar mal, né? Quando vai falar mal. É assim. Aí ele... E o Abel, ele coloca em xeque na mesa. Só que tem uma coisa. O jornalismo brasileiro, ele é protegido pela fonte. Isso daí, cara, é desde sempre. E o Abel aí, ele batendo de frente, ele mostra que o que disseram não é verdade. O que disseram aí falaram por falar. Eu sei, eu sei que o Rony, ele é um jogador que ele sente muito essas críticas. Ele vê tudo, gente. Ele vê tudo. Isso daí é real. Por isso que muitas vezes eu falo, gente, quer criticar? Critique. Mas critique, pelo menos com coisas saudáveis. E o Rony é um cara que eu acho que quando ele falou principalmente daquela parte de os verdadeiros palmeirenses, eu acho que ele acabou se expressando muito mal. A gente entende o que ele falou. A gente entende o que ele quis dizer. Principalmente que, ah, os palmeirenses que me apoiam, tudo isso. Porque, querendo ou não, sempre existe uma divisão. Mas ele também entende que ele está vindo muito mal. Se o Rony melhorar, começar a jogar bem, tudo isso. Então, eu acho que ele passa por cima e a gente deixa isso de canto. Pô, a gente deixou o Breno Lopes que deu dedo para a torcida. Ou não vai deixar o Rony, que é um cara que nunca fez isso? Imagina, só nunca bateu de frente com a torcida. E é um cara que reclama. A gente sabe que reclama. Mas reclama até que quietinho. Então, isso que é o importante. Então, aí, a informação do Abel que surpreendeu todo mundo na coletiva. É isso. Vamos falar sobre a parada do futebol. Ontem à noite, então, recebemos a info. Chegou aí para todo mundo. Futebol parado por duas semanas. Então, aí, até dia 27 daquela reunião lá, que eles iam fazer o futebol parado. E o retorno deve ser, então, 2 de junho, quando o Palmeiras enfrenta o Galo. E aí, rapaziada, a gente tem um ponto importante para falar sobre a parada do futebol. É que o Palmeiras tem pendurado Hendrick. Tem que dizer que na próxima partida contra o Criciúma, né? Não jogaria. A gente tem o Hendrick, que não jogaria. A gente tem a Bel Ferreira, João Martins, o outro auxiliar também. Está uma galera aí pendurada, que não jogaria. E como vai fazer na volta do futebol? O Palmeiras perde mais duas, mais dois jogos sem o Hendrick. A gente não sabe como é que foi a lesão do Hendrick. Se é grave, se não é. A gente não tem informação sobre isso ainda. Aparentemente, é um problema muscular. A gente vai saber. Mas a gente sabe que, com essa paralisação, vai prejudicar muito o futebol do Palmeiras. E, assim, eu ainda retorno a dizer, gente, mas a paralisação acaba favorecendo em que ajuda. É uma coisa ética. É isso que eu penso. É uma coisa ética. Isso daí concordo. Agora, é uma coisa que vai beneficiar os clubes gaúchos. Não vai, gente. No final, não vai. Pelo contrário. Você está deixando de fazer os outros jogarem. E, ontem mesmo, o PVC, ele trouxe um vídeo, a Info, que ele falou. Ele falou, ó, os clubes, eles estão falando que são a favor da paralisação. E ele fala, eu conversei com cartola de clube que ele diz que ele é contra a paralisação. Mas, na mídia, na hora da comunicação, ele coloca que é a favor da paralisação para não ficar mal com a torcida, para não ficar mal com a imprensa, para não ficar mal aí na área social mesmo, né? Então, gente, paciência. Não tem jeito. A gente sabe que isso vai acontecer. E acho que os clubes têm muito a perder. Por questão de patrocínios, por questão lá na frente. Ah, vai esticar o Brasileirão. Mas tem um Mundial no meio. E se um clube que ganhar a Libertadores estiver disputando, aí for brasileiro, está no Brasileirão, né? Óbvio que está. Mas e aí? Como vai fazer lá na frente? Ah, eles vão estender as férias. Aí estende as férias, acaba prejudicando a pré-temporada de 2025. Faz sentido isso? É isso que vocês vão fazer mesmo? E eu vou falar a verdade. Essas duas semanas serão os diferenciais de tudo. Não serão, né, gente? Vamos colocar aí no papel, realmente, conta por conta, para a gente entender. Mas é isso que importa. Bora, rapaziada? Então, falar agora a informação do Facincane. Ontem, o Facincane trouxe uma info, cara, bem interessante, dizendo aí que o Rafinha Alcântara, que foi do Barcelona, foi do PSG, hoje tem 31 anos, que tem contrato aí até 30 dos 6 de 24, está deixando aí os Emirados Árabes. Ele joga no Aurabe, do Catar. E ele foi oferecido ao Verdão. Cara, é um jogador, que eu vou falar a verdade, teve uma passagem ali pelo Barcelona, uma anseção boa, que muita gente dizia, falava, ó, será muito aproveitado, é um jogador que pode ser importante, tudo isso. Mas hoje, você olha o jogador, você vê que ele não está com aquele futebol que ele tinha lá atrás. Isso daí ele não tem hoje. E isso é o que realmente a gente tem que pensar na hora de trazer um jogador desse. Porque é um jogador caro, é um jogador que pode ser importante? Pode. E a gente não pode correr o risco de trazer outro, Jorge, outros jogadores que chegaram e não jogaram nada. E deram um grande problema pra gente. Então, é uma situação que tem que ser muito analisada. Mas o jogador chegando de graça, com um salário compatível, que não seja loucura, de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, Então, o Palmeiras aí, eu acho que até poderia fazer uma boa contratação e analisar muito bem o desempenho dele hoje lá, mesmo sendo um futebol do Catar mais fraco. Mas analisar o desempenho dele e ver a questão de lesão, questão de quantidade de partidas, como é que está funcionando tudo isso. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra. Falhou! Falhou!